É só ritmada, figura é só pancada, sabe quem é não porra, é o funk da quebrada É que cê me deixa sentir é pouco, é zé Quando eu acendo eu fico legal, é zé Viajando sem sair do lugar É a planta que me faz relaxar E hoje eu vou fumar pra transar 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 Gosto de fumar maconha Com a novinha do meu lado Fuma até ficar na ponta Muito bom transar brisado E amanhã vem cá Vou te convidar pra tu brotar lá em casa E vai ter play de tudo que aconteceu Nós fumou, fudeu Nós fumou, fudeu Relaxa na piroca Na onda da maconha Safada e maldosa Cara de bandidona Senta na onda da maconha É vôlei gasta ontem Senta na onda da maconha É vôlei gasta ontem Senta na onda da maconha É vôlei gasta ontem Senta na onda da maconha Senta na onda da maconha É vôlei gasta ontem Senta na onda da maconha Senta na onda da maconha É vôlei gasta ontem É vôlei gasta ontem É que cê me deixa sentir pouco é zê Quando eu acendo eu fico legal é zê Quando eu acendo eu fico legal é zê E hoje eu vou fumar pra transar E hoje eu vou fumar pra transar E hoje eu vou fumar pra transar Gosto de fumar maconha Com a novinha do meu lado Fuma até ficar na ponta Muito bom transar brisado E amanhã vem cá Vou te convidar pra tu brotar Lá em casa E vai ter play De tudo que aconteceu Nós fumou, fudeu Nós fumou, fudeu Fudeu Relaxa na piroca Na onda da maconha Safada e maldosa Cara de bandidona Eu vou te convidar pra tu brotar E aí Eu vou te convidar pra tu brotar E aí Eu vou te convidar pra tu brotar